Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Hoje eu estou trazendo para vocês mais uma dica de geladinho 2 em 1, um sabor delicioso, uma combinação perfeita e super cremoso. Fica até o finalzinho do vídeo porque é bem rapidinho, já deixa aquele joinha e se inscreve no canal. Vamos lá fazer essas delícias? Então pessoal, para começar aqui eu coloquei 1 litro de leite na jarra, vou acrescentar 5 colheres de sopa de açúcar e agora a gente vai colocar 1 colher de sopa rasa de liga neutra e a gente vai estar fazendo a nossa base. Liga neutra pode ser do potinho ou por quilo, é um estabilizante em pó na cor branca que deixa o geladinho mais cremoso e por mais tempo congelado. Por isso é necessário a gente colocar sempre liga neutra. Vamos colocar 1 colher de sopa rasa. Você encontra liga neutra nos supermercados, em lojas de artigos para sorveterias, em atacadiças, em lojas de doces. É super fácil de encontrar. Então agora a gente vai mexer essa base aqui até dissolver bem esses ingredientes. Agora pessoal, eu dividi a base no meio, dividi em duas partes e coloquei 500 ml aqui e vou adicionar o primeiro sabor que é o sabor graviola. Eu estou utilizando essa marca, mas se você preferir encontrar, você pode colocar a marca da sua preferência. Esse sabor é delicioso, sabor graviola. Vamos mexer tudo muito bem agora. E enquanto isso, agora pessoal, a gente vai fazendo a segunda parte da nossa receitinha, que é o sabor uva. Coloquei 500 ml da base e coloquei um pacotinho de suco sabor uva. Vamos mexer tudo muito bem até dissolver bem os ingredientes. Agora eu vou utilizar aqui para fazer a montagem, o saquinho na medida 5 por 24. Comecei colocando o sabor graviola. Olha o quanto ficou cremoso esse sabor. E é delicioso essa combinação. Então agora a gente vai completar com o sabor uva. Gente, fica super, super bonito esse geladinho. E é delicioso, seus clientes vão amar. Então agora eu venho mostrando para vocês como ficaram. Prontinho pessoal, ficaram todos prontos. Somente levar para o congelador. Fica lindo esse geladinho, chama bastante atenção. E é delicioso, como eu já falei para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Preço sugestivo de venda é de R$2,00 a R$2,50. Mas claro, você tem que calcular conforme o valor dos produtos aí da sua região. Se você gostou, deixa aquele joinha que é importante para o canal. Se inscreve aí, ativa o sininho, compartilha também nas suas redes sociais. Tchau, tchau.